ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Bomba caseira é encontrada em Lixeira do Viver Melhor 4 na Zona Norte da capital. E a onda de violência por lá faz o governo reforçar a segurança em 11 bairros. Invasões em áreas verdes da Zona Norte preocupam moradores de condomínios. Jovem é assassinado em pátio de delegacia na Zona Sul de Manaus. Obra é concluída e Praça da Igreja da Matriz, no centro, será liberada no feriado. E no Dia Nacional da Alfabetização, vamos entender como uma escola de Manaus se tornou referência nesse assunto. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Uma bomba caseira foi encontrada hoje cedo no conjunto Viver Melhor 4 na Zona Norte da capital. Ela foi feita com pólvora e deixada em uma lixeira. O esquadrão antibombas precisou ser chamado. A bomba foi encontrada por volta das 7 horas da manhã por um gari que recolhia lixo no residencial. Ele telefonou lá para a empresa dizendo que tinha encontrado material dentro da lixeira, que parecia uma bomba, entendeu? E que estava com relógio com ponteiro contando, entendeu? Aí eu mandei ele se afastar do local e entrar em contato com a polícia. A PM isolou a área até a chegada do grupamento antibombas. Foi mencionado via CIOPES, que provavelmente haveria um artefato explosivo aqui na localidade. Aí deslocamos ao local e foi verificado que provavelmente é um artefato explosivo mesmo. O explosivo deixado na lixeira do Viver Melhor tinha semelhança com uma dinamite e estava até com um relógio. Por volta das 10 horas e 20 da manhã, o Grupo Marte conseguiu detonar o artefato e identificou que se tratava de um simulacro de dinamite feito com pólvora de rojões. O artefato foi detonado pelo grupamento Marte três horas depois de ter sido encontrado aqui no Viver Melhor. A polícia disse que o objeto foi deixado na lixeira por um homem que estava em um carro e que fugiu do local sem ser identificado. Nós conseguimos já fazer o desarme desse simulacro e agora só o trabalho da perícia para identificar com mais especificidade a natureza desse explosivo. O material foi recolhido para a perícia e agora a Polícia Civil deve abrir o inquérito para apurar o caso e tentar identificar o homem que deixou a dinamite falsa no local. Moradores da Zona Norte temem a violência. Assaltos, roubos e furtos são registrados por lá. No Viver Melhor, os comerciantes são alvo dos criminosos. Hoje, o governo começou a reforçar a segurança na área. Na rua principal do conjunto, uma área comercial se formou e ela tem sido alvo de assaltantes. Alguns passaram a fechar mais cedo. Temem ser vítimas de novo. Só ofender mesmo para proteger a gente, né? Quase todos os comerciantes com os quais nós conversamos disseram ter sido assaltados de duas a três vezes. E para eles, mais do que reforçar a segurança, é preciso instalar uma base da PM aqui no conjunto. Hoje, já existe uma base móvel de monitoramento dentro do conjunto. Mas os moradores querem mais. Aqui, as grades colocadas nos comércios, é uma tentativa de afastar os assaltantes. Está meio devagante, não tem um policiamento ostensivo. Tem viatura, passa, sai, mas não fica. Se tivesse uma base da polícia aqui dentro, já era bom, né? Era bem melhor, né? O residencial Viver Melhor é o maior já construído no país com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 50 mil pessoas moram aqui. E a maioria tem renda de até R$ 1.500. Gente como essa dona de casa que se assusta todos os dias com a violência. Quando a gente sai, a gente fica todos dentro de casa, trancado. Andar à noite aqui? Noite não. Deu sete, oito da noite? Já estamos dentro de casa, trancados. E não é à toa. Nessa região da Zona Norte, que inclui o Viver Melhor, de janeiro a setembro, foram mais de 1.500 roubos. Mais de 700 furtos e 49 mortes. Quem manda é o Estado e nós viemos para cá para ficar. A Secretaria de Segurança começou a reforçar o policiamento na Zona Norte. E o Viver Melhor é uma das prioridades. É a segunda zona a receber o novo modelo implantado pelo governo. O reforço é no policiamento ostensivo. Hoje foram entregues 51 viaturas, que vão ser usadas em 11 bairros dessa região da cidade. É um plano emergencial, segundo o governador. É bom saber que esses locais começam a ter segurança. Isso é só o começo. Ninguém está celebrando aqui nenhuma vitória. Nós estamos celebrando aqui, isto sim, a vontade demonstrada de fazer a competência em fazer seis recursos. A Zona Norte é uma das regiões com mais registros de violência e criminalidade na capital. Os moradores de condomínios também da Zona Norte de Manaus reclamam de invasões. Áreas verdes estão sendo destruídas. Até outubro deste ano foram registradas mais de 600 denúncias na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O relato é de insegurança. O único sentimento que nós temos é medo, porque isso aqui é um sonho, um sonho nosso, não só meu, com os demais moradores. Lutamos, entendeu? E vem pessoas que não têm nada a perder, entendeu? Agindo dessa forma, destruindo, não só a natureza, entendeu? Então, o sentimento que nós temos é medo, e muito medo. Isso porque no último sábado, moradores gravaram este vídeo que mostra a ação dos invasores. A área desmatada está cada vez mais perto de onde eles vivem. A gente tentou conversar com eles, pedindo para eles pararem, né? Porque eles, não só pela invasão, mas eles estavam destruindo a natureza, o meio ambiente, que aí é uma área de preservação, entendeu? E eles questionaram que eles iam sair, mas eles iriam voltar, porque eles não têm casa, não têm onde morar, aquela velha história, entendeu? As zonas norte e leste são as que mais têm registros de invasões. Até outubro deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recebeu 672 denúncias. O entorno da Torquatapajós, que é a área de expansão urbana da cidade, hoje tem vários focos de invasões. Manaus foi contemplado com Minha Casa Minha Vida, grandes empreendimentos, que atende toda a questão urbana, deixando suas áreas verdes, deixando suas APPs. E são essas áreas que são a garota dos olhos de azul dos invasores. Infelizmente é isso. Uma das dificuldades das equipes de fiscalizações é com o policiamento nestas áreas. Hoje o Manaus tem uma demanda muito grande de invasão. Podemos até dizer que a estratégia de invasão é bem feita. Nós temos grandes invasões, médias invasões e pequenas invasões. Hoje, para você combater uma invasão dessa, você tem que ter estratégia. E dentro dessa estratégia tem que ser a segurança pública. Os moradores dizem que já tentaram falar com os órgãos competentes, mas até agora a ocupação continua. E por enquanto, para eles, só resta lembrar de como era o local antes da invasão. À tarde, pela manhã, eram bastante pássaros, cantoria de pássaros. Era muito bonito de se ouvir. Hoje não. Hoje nós só temos fumaça. Fumaça de manhã, fumaça de meio-dia, fumaça de tarde. Você pouco escuta os pássaros cantarem, devido a esse desmatamento que está sendo feito. Para fazer denúncias, é só ligar para o número 0800-092-2000. Só corrigindo, as 600 denúncias de janeiro até outubro feitas sobre invasões aqui são na Secretaria do Meio Ambiente do Município e não do Estado, como nós falamos anteriormente. Em instantes, funcionários da saúde fazem manifestação contra atraso no pagamento de salários. E ainda, jovem é assassinado em pátio de delegacia na Zona Sul da capital. Já, já. E aí E aí E aí